Parece não tem jeito É uma emergência Uma insuficiência no meu coração Batendo o ajutado, ganhando o acordado Precisa tanto de atenção A boa pega fogo, só faz bastante pouco Não sabe nem direito como se portar É sempre meio louco, ousado e por pouco Ainda não aprendeu a amar Meu coração procura alguém Que ele seja bonito e gostoso E tem um olhar bem charmoso pra ver o que dá Meu coração procura alguém Que só goste de ciclo e de bola Chocolate, maconha e Coca-Cola Me faça sonhar, me faça sonhar Eu abro o coração na mão É de forma que você entendeu Procurando um ar de verão Procurando você é meu Coração não sabe esperar Sempre vê tudo que te dá Toda noite ele sempre diz Tudo pra ser feliz Tudo pra ser feliz Tudo pra ser feliz Meu coração procura alguém Que ele seja bonito e gostoso E que tem um olhar bem charmoso pra ver o que dá Meu coração procura alguém Que só goste de ciclo e de bola Chocolate, chocolate, creme, Coca-Cola Me faça sonhar Me faça sonhar Que eu abri o coração na mão É difícil de se entender Procurando um ar de verão Procurando você é meu Coração não sabe esperar Coração não sabe esperar Quer viver tudo que te dá Toda noite ele sempre diz Que só quer ser feliz Eu abri o coração na mão É difícil de se entender Procurando um ar de verão Procurando você é meu Coração não sabe esperar Quer viver tudo que te dá Toda noite ele sempre diz Que só quer ser feliz Tudo pra 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 ser feliz Obrigado.